Será que meu filho não me ama? Essa é uma dúvida que muitos pais de crianças com autismo que não são verbais e que têm sintomas de isolamento, pensam em algum momento das suas vidas. Entenda hoje como funciona o cérebro dos pequenos e que isso não é uma verdade. É bem comum a gente se angustiar quando a gente vê o filho da nossa amiga abraçando ela, falando mamãe eu te amo e o nosso filho que ainda não fala. É bem comum os pais se angustiarem e chegarem até a duvidar, questionar o será que meu filho me ama? Será que ele sente alguma coisa por mim? Será que ele está entendendo que eu sou mãe dele? Isso é bem frequente e comum. Poucas vezes os pais de crianças com autismo verbalizam e contam isso, mas isso é muito comum. E eu vou explicar uma história para vocês, vou contar um caos para vocês de um adulto com autismo que eu conheci lá no começo da minha carreira, há uns 15 anos atrás, quando eu fui para todos os centros de autismo da Europa, lá em Estocolmo, os adultos de hoje, os autistas de hoje, já são tratados de forma adequada desde pequenos. Então são autistas funcionais que conseguem explicar, verbalizar coisas. E um deles, que é fotógrafo, que tem autismo mesmo, não é um Asperger, não é um autismo leve, é um autismo clássico, moderado, que teve um atraso importante da comunicação social, trabalha inclusive, tem um ganho como fotógrafo, ainda mora na escola, mora nesse centro que é para autistas adultos, tem uma namorada lá, tem uma certa dependência, mas é uma pessoa inteligente que consegue explicar as coisas para a gente. E ele me falou uma vez que quando ele morava com os pais, os pais ficavam super bravos e chateados quando ele não ia receber a visita. Então ele falou que ele estava no computador, trabalhando as fotos dele, e aí chegava alguém que eles tinham recebido para o jantar, que eles tinham convidado inclusive, e as pessoas chegavam e os pais ficavam bravos, vai lá, cumprimentar fulano, e ele falou que ele não entendia porque ele tinha que fazer isso. Ele falou, é claro que eu estava grato, que eu estava feliz por essas pessoas estarem lá na minha casa, inclusive fui eu que tive a ideia de convidá-los para o jantar. Mas eu preciso ficar indo lá, falar para eles, ó, que bom que vocês vieram, podem entrar. Se eu te convidei, já está implícito que eu quero que eles estejam ali, eu não preciso ficar falando para eles que eu estou feliz que eles estão ali. E ele realmente não entendia e o chateava muito ter que fazer esse papel, porque ele entendia como um papel de falsidade, de uma certa, de um certo ensaio, de um certo teatro que ele tinha que fazer. E de fato, esses comportamentos são condicionamentos sociais. A gente aprende que tem que dizer eu te amo, que tem que fazer coisas que o outro goste, ou falar coisas que o outro goste de ouvir. Mas muitas vezes, nem é o sentimento verdadeiro que nós estamos expressando. As crianças com autismo amam como outra criança qualquer, mas eles verbalizam, eles expressam menos. Eles têm outra forma de entender a necessidade de ficar falando para o outro. Eles não acham que eles precisam ficar expondo ou pondo isso para fora, e muitas vezes eles até gostariam, mas não conseguem traduzir isso em palavras. Eles fazem e demonstram esses sentimentos por outras vias, de outras maneiras. Por isso que nós temos que ter um olhar peculiar e entender cada criança, porque cada uma tem um jeito diferente de demonstrar isso. Nós sabemos que uma pessoa com autismo tem dificuldade em teoria da mente, que é entender o que o outro espera da gente, o que o outro está pensando. E eles não entendem, porque tem uma dificuldade nessa empatia social. Da mesma forma que nós queremos que eles entendam e que a gente trabalha e incentiva para que eles tenham empatia e eles aprendam a fazer isso, da mesma forma que nós queremos esse esforço do lado das pessoas com autismo, nós precisamos que os amigos e familiares tenham empatia e se coloquem no lugar deles, que entendam que isso é muito difícil. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha e compartilhe para que mais pessoas saibam disso. Um beijo!